Faça o sabão de coco pra ficar bem cheirosinho Faz limpa a pele, me custa baratinho É esfumante, é suave, é música nova Biel Bandes, ou Moral de Baitaba Tomando uma de vacinha, isso é isso Faça, 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 faça Faça o sabão de coco pra ficar bem cheirosinho Faz limpa a pele, me custa baratinho É esfumante, é suave, é legal Faça o sabão de coco pra ficar bem carnaval Passa, 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 meu sabor de coco Tomando uma de vacinha, isso é coisa de louco Passa, 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 meu sabor de coco É, tem nem o que o seu Quero subir Sobe, sobe Tomando uma de vacinha, isso é coisa de louco Passa, 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 meu sabor de coco Lá, viu? Bota essa mulher ali do outro lado Passa o sabão de coco pra ficar bem cheirosinho É esfumante, é suave, é legal Passa o sabor de coco, vem cá no cara Passa, 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 passa Meu sabor de coco, toma nuvem de bacia Isso é coisa de louco Passa, 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 passa Meu sabor de coco, toma nuvem de bacia Isso é coisa de louco Passa, 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 passa Puxa só de louco, é legal Parou Vamos fazer aquele negócio lá, rapaz Passa, 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 passa Passa, 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 passa Passa, 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 passa Passa, 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 passa Passa, passa, passa Passa, 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 passa